Tem nenhum dia que eu não lembre dele, que a gente não pense no que poderia ter sido diferente. O que há um ano era presença, hoje são lembranças. Leonel, o primeiro veranense a falecer por conta da Covid-19, partiu há um ano, no dia 11 de julho de 2020. 365 dias depois, o que ficam são as saudades. Por parte do grande amor de sua vida, Simone, e dos filhos, que amam o pai. Desde o acometimento pelo vírus até o falecimento, o processo pelo qual percorreu Leonel foi rápido e repentino. Na verdade, aqui em casa, nós começamos com sintomas, eu e minha nora. E ambas estávamos trabalhando, né? Ela trabalhava numa empresa aqui em Veranópolis e eu estava como secretária de saúde de Fagundes Varel. Foi no mesmo dia, ela começou a sentir uns sintomas de gripe muito leve. Já eu, comecei a me sentir extremamente cansada. Tinha um cansaço, dor nos ossos, e eu fui no médico duas vezes nesse período. E em nenhum momento houve suspeita por parte do profissional que me atendeu, que poderia ser Covid. Porque até então, o que se tinha de informação é de que essa doença, ela teria sintomas gripais. E não se enquadrava, né? E como, pelo fato de eu estar trabalhando na linha de frente da pandemia no município de Fagundes, veio a possibilidade de que pudesse ser um estresse, né? Em função de tudo que estava acontecendo. Acabei sabendo que estava com Covid, porque a minha hora procurou uma consulta médica, que na empresa deles eles não deixavam ninguém que tivesse qualquer tipo de sintoma ir trabalhar sem passar pela avaliação médica. E foi agendado o teste, que na época nós não tínhamos os testes rápidos, né? Eram os testes ainda aqueles que eram feitos no dedo, e que se tinha que se fazer no período correto. No momento que ela positivou, eu tive a certeza que eu também iria positivar. Porque o que eu estava sentindo era algo que eu nunca havia sentido. E nós positivamos. Nesse mesmo dia, o Leonel começou a ter sintomas. No caso dele, se caracterizou mais sintomas gripais, do que como eu e minha nória, que minha nória foi sintomas leves, e eu fui somente esse cansaço. Imediatamente, como ele tinha problemas cardíacos, né? E ele tinha muito medo de pegar o Covid, em função de ele saber que ele era do grupo de risco. Imediatamente, a gente entrou em contato com o médico que cuidava dele, e ele já passou a usar o tratamento, né? E foi feito a coleta de um PCR, que foi para Porto Alegre e veio positivo. O Leonel evoluiu bem durante a doença. Ele não precisou usar oxigênio, ele ficou internado por precaução, onde foi feito assim. Ele teve uma bateria de exames bem aprofundados, em função do problema dele. E ele teve alta na quarta-feira. No sábado, dia 11, ele já estava se sentindo um pouco melhor dos sintomas dessa gripe, desse quadro. Mas, na sexta-noite ainda, ele começou a se referir que ele tinha uma dor na região do estômago. Como ele tinha usado muitos medicamentos, a gente ligou para o médico e ele passou, então, suspendeu um dos remédios que ele estava tomando. E, provavelmente, o que se imaginava que seria do estômago dele, que tivesse prejudicado em função do tratamento. No sábado de manhã, ele levantou, ele foi lá fora, estava normal, e a gente resolveu, estava um sábado frio, chuvoso, nós resolvemos assistir um filme. E, quando nós estávamos assistindo esse filme, ele me disse que estava sentindo uma dor na região do estômago. E eu olhei para ele e vi que era uma dor muito forte, porque ele ficou extremamente pálido. Eu levantei de um lado da cama e ele levantou pelo outro e caiu. Nesse momento, assim, eu fui sentir o pulso dele, já senti que o pulso estava fraco. Chamamos os bons... a gente ficou... estávamos eu e minha filha só em casa e a gente ficou muito... a gente ficou muito nervosa, ficamos nervosas, né? E aí a gente acabou tendo a sorte de que a brigada militar passou aqui na frente. A gente pediu para que eles nos auxiliassem, então eles chamaram os bombeiros. Olha, o que eu posso te dizer é que é do momento que ele entrou no hospital, até que veio a notícia... passou muito pouco tempo, né? O que eu sei é que ele chegou com vida no hospital, mas já sem condição nenhuma de recuperação, ele teve um infarto fulminante. Foi muito difícil... em todos os sentidos. Porque o próprio hospital, né, estava lidando pela primeira vez com uma morte de Covid. E... de certa forma, acho que todo mundo não sabia muito bem o que fazer, né? Como secretária de saúde, eu sabia exatamente qual seria o protocolo por uma morte de Covid. Porque a gente estudou isso. Só que quando se trata do amor da vida da gente, tudo isso, né, a gente não entende o porquê. É difícil falar sobre isso. Mas, resumindo, do momento que ele faleceu até o momento que ele estava enterrado, foram três horas. Né? Consegui entrar na sala, né, pra me despedir dele. Depois ele foi embalado num saco preto, que é, né, o procedimento correto. E, na época, eu fui impedida de ir até o cemitério, né? Eles queriam um familiar que não tivesse Covid, que pudesse ir pra fazer os trâmites necessários. O meu filho de 30 anos, 29 anos, né, na época, nem 29, 28 ele tinha, teve que fazer isso sozinho. O meu filho de 30 anos, 30 anos, 20 anos, eu sempre vou lembrar do quanto foi difícil esse momento, né? Nós somos, aqui na nossa região italiana, a gente tem muito a questão do carinho, do afeto. E a nossa família não pôde contar com isso, né? Nós passamos tudo isso somente nós. A impossibilidade da despedida adequada é uma triste realidade das famílias que perdem um ente querido para o vírus. As marcas desse fato, na família de Simone, são sentidas até hoje. Esse momento que ocorreu a morte do Leonel foi uma surpresa pra todo mundo, né? Então, a gente não teve, não conseguiu ter o acolhimento, né? Tu veja assim, eu fui proibida de ir junto com o meu filho e eu já estava bem do Covid, porque o Leonel morreu 11 de julho e eu peguei o Covid em torno do dia 18 de junho, né? Eu só estava indo isolada em função dele. Mas eu já estava negativa, né? Então, com certeza, eu penso que foi mais pesado pra nós, não que não seja pesado, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, alguém que é da nossa família, a gente sabe que há uma dor que a gente vai ter pra toda a vida, né? Mas não ter amigos perto nesse momento. A gente, apesar de que eu acredito de que aqui nós estamos só de passagem e que a gente vem aqui pra cumprir uma missão e depois nós seguimos pra outra missão, nós precisamos do tempo do velório, porque é o que nos faz entender que a pessoa que estava assistindo um filme contigo tinha pedido uma chocolate cinco minutos antes e está morta, né? Então, pra nós, pra nossa família, nós temos sempre a ideia, a gente sempre imagina assim que ele vai voltar, que ele foi viajar, né? Eu fiquei muito tempo indo no cemitério onde ele está enterrado na capelinha e eu não conseguia enxergar que ele estivesse lá, porque eu não acompanhei esse momento. Hoje, um ano depois, Simone vê a vida sob nova perspectiva e se diz determinada a seguir com seus sonhos e projetos de vida. E o que mais, assim, ficou pra nós, de que nós temos que pensar diferente na nossa vida, né? Eu acho que, assim, pra mim, eu como pessoa, eu me transformei. Porque o que a gente se dá conta? Que nós somos apenas instantes, né? E que o que é material, a gente não leva, né? O amor da minha vida foi embora sem roupa, porque as roupas foram devolvidas pra mim no hospital. Aquela história, do mesmo jeito que a gente veio ao mundo, a gente vai embora, né? Então, hoje, o que que eu quero pra minha vida? Eu quero amor, empatia, né? Quero curtir meus netos, o Leonel não pôde conhecer um dos netos, tem um netinho que nasceu há quatro meses, a minha nóia engravidou, bem ali naquele momento do Covid, e quero viver um dia de cada vez. Viver intensamente. Nós tínhamos alguns sonhos, porque eu estou aposentada, e ele iria se aposentar, agora é no final do ano passado, então nós tínhamos algumas metas de viagens, e algumas coisas que nós queríamos fazer, e eu vou continuar fazendo por ele, porque eu sei que de onde ele está, ele está cuidando da gente, ele era uma pessoa muito alegre, muito, muito, uma pessoa pra cima, uma pessoa que gostava de viver, que aproveitou a vida, e é isso, né? E nós tentamos, assim, muito não nos vitimizarmos, porque nós somos apenas uma gotinha no meio de um oceano de pessoas que estão vivendo, né? Apesar da cadeira ao lado do fogão, lugar favorito de Leonel na casa, não estar mais sendo ocupada por ele, e a sua presença a fazer falta para a família, as memórias de momentos felizes e de uma vida repleta de realizações, sempre seguirão vivas na mente das pessoas que o amam.